bom dia, boa tarde, boa noite pessoal mais um vídeo aqui para o nosso canal muito obrigado a vocês aí inscritos e não inscritos que assistem meus vídeos que chegam meus vídeos talvez pela notificação do youtube e também pela foto de capa muito obrigado pessoal aqui pessoal como o título já diz aí pessoal depois de 30 dias vou mostrar aqui para vocês que nem vocês já estão vendo aí esse daqui é o pé de ata ou pinha como conhece todos os estados esse daqui pessoal foi feito adubação química como já se diz aí no título do vídeo esse daqui se vocês procurarem aí na playlist vocês vão achar certinho lá o adubo que eu utilizo aqui nas minhas atas, pinhas e graviolas aí vocês seguem lá a recomendação pessoal certinho não aumente a dosagem do nitrogênio porque nitrogênio ele queima muito as folhas tá bom? é o único nutriente que pode matar sua planta tá bom? de todos eles ele é o mais poderoso em excesso ele mata qualquer planta tá bom? tomem cuidado com nitrogênio melhor menos nitrogênio do que em excesso aí pessoal mostrar aqui olha a floração como está esse daqui que faz o efeito do adubo químico olha isso aqui que linda floração todos os galhos para quem já assistiu já foi feita a colheta aqui não tem nem um mês e olha aí como já apareceu todos os galhos a brotação nova já chegou com força olha aí estão vendo? é isso que que é o bom pessoal olha do adubo químico eu sei que muitos que plantam orgânicos não gostam de adubo químico mas para a gente pessoal que trabalha numa terra arenosa que nem todos sabem como é aqui olha aqui é só areia não é terra estão vendo aí esse daqui pessoal não é terra é areia areia não tem nenhum nutriente o único nutriente que pode ter aqui é um pouco de sal e sal não ajuda em nada uma planta tá bom? olha aí gente a brotação chegou muita força estão vendo? aí pessoal que nem uns me perguntam o óleo de nin se espanta a abelha pessoal óleo de nin não espanta a abelha não faz mal para as abelhas tá bom? eles são apenas um repelente para insetos porque ele é muito amargo tá bom? muito amargo mesmo quem já teve oportunidade de provar que ele não faz mal pode ser tomado mas para aguentar o seu amargor é muito difícil mas ele é um excelente fungicida bactericida e inseticida e inseticida também tá bom? mas só que não pode ser jogado com sol quente olha aí tem uma semana que eu joguei o óleo de nin estão vendo aí como está as folhas sem bicho nenhum não tem bicho não tem fungo e não tem nenhum inseto nas suas folhas tá bom? aí podem jogar pessoal mas joguem sempre à tarde de preferência quando o sol já estiver se pondo porque à noite as folhas não vão se queimar né pessoal? porque não tem essa luz do sol todinha aqui não tem essa luz toda e não vai esquentar durante o dia aí à noite a planta vai absorver um pouco do óleo e aí vai ficar seguro nas suas flores aí os os insetos quando vêm para colocar seu ovo porque geralmente ele coloca dentro da flor pessoal bem aqui dentro por isso que a ata e a pinha deforma entendeu? aí coloca aqui dentro é tipo o tomateiro ou a berinjela porque você não vê furo do lado de fora mas ele está lá dentro do seu fruto é porque ele coloca o ovo bem aqui na flor lá dentro tá bom? aí como a fruta já desenvolve e vai encobrindo ele ele fica lá dentro tá bom? aí joguem molem toda a planta porque o óleo de ninho tem que ser molhado desde cima até lá no seu caule porque esses caules entram muito bicho aqui também tá bom? aí vocês sempre prestem atenção pessoal que nem eu digo aqui não façam tipo não tenho tempo à tarde então vou jogar de manhã não façam isso porque óleo de ninho queima todas as suas folhas no sol tá bom? porque a dosagem é alta é 300 ml para 350 de óleo de ninho e a outra dosagem de 100 de detergente líquido sabão neutro eu uso sabão neutro com 300 a 350 de óleo de ninho tá bom? é muito óleo de ninho pessoal mas compensa porque se vocês observarem não tem bicho porque se bicho entrar no seu caule aqui pessoal este pé morre entendeu? não pode entrar bicho aqui aí até esses aqui ó todos assim ó já estão todos assim com flor uns ali estão chegando os brutos novos agora e as flores já estão chegando mas é menos do que esses aqui uns vai chegar mais e outros menos né pessoal? porque um deu carga mais e outros menos mas aí a flor vai chegando em cada broto novo porque só chega flor e fruto nos galhos que estão brotando tá bom? ele já não solta mais fruto aqui nesses galhos antigos onde eu colhi as frutas não chega mais somente na brotação nova isso daí é para atualizar vocês pessoal sobre o adubo e também sobre o óleo de ninho e seu risco tá bom? muito obrigado a todos aí fiquem com Deus e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo